Bora, gente! Dá festa junina, Irani. Vamos lá. Ah, vai ter festa junina aqui do Vida Melhor. Sabe que dia? Não sei. Sei sim, gente. Eu sei, eu só tava brincando. Dia 26 de junho, tá? Vai ter muita festa, muita farra, muita música, muita comida. Que legal, que legal. Tudo já sendo preparado aqui. Isso é muito bacana. Mas aí, vamos customizar o sapato pra gente fazer bonito da cabeça aos pés. Verdade, Cláudia. É porque todo ano a gente bota um chapéu e esquece do pé. Esquece, né? E o pé também pode estar no clima. Então, uma coisinha bem rapidinho, né? Você pode forrar, sabe aquele tecidinho de chita? Tudo dá pra forrar. Só que depois você vai ficar com o sapato customizado pra ir na próxima, né? Não precisa, né, gente? É melhor deixar só com um laçarote. É, só com um laçarotezinho, você depois retira. Então, vamos aprender. E ela vai ensinar o laço. Na verdade, ela vai ensinar esse enfeite que você pode colocar na sua camisinha. Na saia, no cabelo, no chapéu. No chapéu, qualquer lugar. Então, aprende. Vai lá, deixa o olho aqui. Então, Cláudia, pra começar, você vai pegar um mini chapéuzinho assim, ó. Eu já deixei com a fitinha, né? Pegar uma tampinha. Eu vou dizer por quê. Porque você vai colocar aqui, ó. Porque quando você for colocar ele ali, você não vai precisar ficar... Preocupada se vai amassar. Isso, vai amassar aqui, né? Eu vou pegar uma colinha, ó. Vou fazer esse processinho aqui, olha. Vou colar aqui, assim. É muito rápido também, olha. Porque festa junina, eu acho que você tá preparando lá sua festa junina, você não vai se preocupar tanto com a roupa, né? A sapato, então a gente faz uma coisa... Mas não é grave pra fazer pro sapato das crianças, né? Das meninas. Vai ficar fofo demais. Eu já colei aqui, né? Então, eu vou deixar aqui agora. Vou tapar minha cola, porque essa cola aqui, ela vaza um pouquinho. Eu vou pegar um pedacinho de fita que tem mais ou menos 20 centímetros. Eu vou marcar o meio, já marquei, né? Vou fazer assim, olha. Vou pegar uma agulha com uma linha. Sabe aquela linha que a criançada usa pra soltar pipa? Né? Ela é melhor. Então, eu vou fazer assim, ó. Né? Vou fazer um lacinho. Muito rápido, ó. Já deixei com um nozinho, vou fazer um outro. Medir o meio. Assim, olha. Né? Opa. Vou passar aqui também. Aí fica as duas fitinhas juntas, né? Tá. É uma fitinha de gosgurão. Aí eu puxo, olha. Ela já deu o formato do lacinho, né? Deu uma enrolada. Nossa, gostei desse jeito de fazer laço, hein? Ficou lindo. É, olha. Rapidinho, né, Cláudia? É. Porque lá em casa a gente não vai ter muito tempo, né? Às vezes a criançada... Não, e fica um laço bonito, gente. Até, olha, grava. Pro cabelo. Porque assim, em qualquer ocasião da vida, e até pra você que tá querendo ganhar um dinheiro fazer laço pra cabelo de criança, também super bonito. Isso, olha. Não nem precisa muito... Passar muito aqui, né? Eu já vou tirar que eu vou fazer o segundo lacinho, que é o mesmo... A mesma coisa. Né? Eu vou arrumar ele aqui assim. Eu vou dar um nozinho na minha linha de novo. Enquanto isso, o mini chapéuzinho, ele tá ali secando, né? Vou medir aqui também o meio, olha. Uma fita de outra tonalidade, um pouquinho menor. Ou se você gostar, aqui você usa a sua criatividade. Tem aquela cianinha, sabe? Sei. É rindinha, você pode colocar rindinha... O que quiser, né? O que quiser. Esses aqui, eu deixei ele mais... Dá pra fazer coordenado com o vestidinho, que vai ficar lindo. Isso. Você pode usar o tecido do vestido também. E sabe o que é legal também? Fazer laços vários pra vender pro pessoal customizar em casa. Né? Porque faz um tutu, aquela sainha de filó, e coloca um monte de lacinho, já vai ficar lindo. Isso, ó. Você pode fazer maior, menor, o que você quiser. Do jeito que você... O material que você tiver em casa, que você quiser reaproveitar também. Você pode usar a fitinha de chita. Então, hoje em dia, no mercado, tem muita coisa pra festa junina, né? É. Então, você pode também... Ó, vem. Coloca aqui em cima, ó. Aí, só vaza a agulha pro outro lado, ó. Vazou a agulha, você vem de novo, ó. Importante usar essa linha boa, né, gente? Isso, tem que ser, porque senão ela... Vinha de pipa, tá? Isso. E tá dupla ainda, hein? Eu fiz a branca porque a gente vai... Ah, você fez dupla não, fez uma só. Não fiz uma só. Ó. Né? Dou uma ozinha aqui e já vou tirar, ó. Já tá quase pronta a nossa pecinha. Ó. Né? Perfeito. Aí, dá uma arrumadinha. Aqui, essa fitinha, eu vou dar pra... Eu vou colocar pra fazer um charmezinho. Então, eu vou dobrar ela aqui assim, ó. Ó, você colocou três, né? Deixa eu ver. Isso, olha. Pode ser a quantidade que... Ah, mas ficou muito bonitinho assim com os três. Que a pessoa quiser, olha. Só um jeitinho que eu vou dobrar aqui, assim, ó. E vou fazer assim no laço, ó. Vou passar por trás aqui. Ó. Pra ficar do mesmo lado aqui na frente, né? Eu quero que ele fique todo pra frente. Ou pode costurar, pode colar. E esse aqui é um jeito mais fácil que eu... Ótima ideia. Que eu achei, né? Ó. Aí, eu vou ajustando a fita aqui do meu jeito. Pra que eu coloque lá na sapatilha e fica legal, né, ó. Lá em casa, a gente faz com mais... Com mais... Mas ficou muito bonito. Ó. Né? Aí, eu vou acertar aqui, ó. Vou cortar. Né? Deixar ele num tamanho só. Né? Vou vir com a minha colinha. Você pode ajustar um pouquinho mais. Ou se a pessoa quiser. Nesse daqui, eu dei um pontinho aqui, assim, ó. Pra ele não ficar escapando. Uhum. Né? Mas o jeito de colocar a... A fita é esse mesmo. Aí, eu dei um pontinho aqui só pra ela não escorregar, ó. Tá. Né? Assim, ó. Pra lá. Pra cá. Né? Ó. Já ficou preso. Uhum. Né? Aí, eu vou aqui, tiro. Ó. Já ficou certo o meu laço, né? Perfeito. Vou voltar com o chapéuzinho nessa posição, que é esse daqui da frente, que eu já coloquei uma fitinha nessa daqui, olha. Vou colar ele aqui, com essa cola aqui também. Só que essa cola, ela vai demorar um pouquinho mais pra secar. Mas pode ser cola quente também, tá? Tá, porque aí é rapidinho. É muito mais rápido a cola quente. Ó. Aí, eu venho, colo aqui. Vou colar esse... Esse rococó. Aqui, né? Pode usar qualquer coisa, botão, o que você tiver em casa. Ah, quanto mais enfeitadinho, mais fofinho fica, né, gente? Tem EVA. Ó, o EVA também tem... Dá pra você fazer bandeirinha, sabe? Dá pra você fazer balãozinho de EVA, dá pra fazer um monte de coisa. Ó, agradecer a Amília aqui, que é parceira da Iranismo, né? É minha parceira. E cedeu as sapatilhas pra ela fazer a customização. Obrigada. Então, ó, já tá pronto. Aí, eu vou só esperar secar. Vou pegar essa colinha aqui. Vamos colocar aqui, só pra pessoa ver como que vai ficar lá. E colocar aqui em cima. Pode colocar uns pinduricalho aqui na frente. Muito desce. Eu adorei. Ficou muito lindo, gente. E você vê, na vermelhinha fica uma graça. Mas aí você fala, ah, não, mas meu vestido não é nada de vermelho. Ou eu não tenho sapatilha vermelha. Apesar de que lá na Amília tem um monte de sapatilha baratinha e coisa mais linda uma que a outra. Mas vem cá, às vezes você tem uma bege, você usa bege. Ah, eu tenho pretinha. Até na pretinha, gente, fica muito fofo. Se quiser, pode colocar o chapéuzinho aqui em cima também. Porque aí fica com carinha de festa junina, quer ver? Olha, só pra você. Ele não tá pronto, mas eu não. Tá vendo isso? Já dá uma graça, né? E se tirar, você também pode a qualquer lugar com laçarote. Depois você pode tirar e colocar um... Ah, pode pôr um pingente mais delicado. Mais delicado, olha aqui como ficaria bonito também, né? Isso, você pode usar, porque aqui você vai colocar só com um pinguinho de cola. Aí você tira e coloca um outro broche que você pode usar no seu dia a dia. Olha, não deixa as ideias escaparem da sua cabeça, não. Vai anotando tudo, sabe? Pra depois, na hora do sufoco, na hora que você tiver que tirar uma carta da manga, você tem as ideias aí, né? Porque num aperto, você já sabe. Customizar sapatos, fazer laços, fazer essas peças pra vender aí. Então, aproveita, viu? Dica da Irani foi preciosa, né? E ela trouxe um presente. Qual que vai ser? Eu vou deixar esse daqui, olha. Você vai deixar esse espaço de sapatilha. Gente, olha que coisa mais linda. Já vai com laço ou sem laço? Eu posso fazer o laço. Ela vai fazer o laço pra você. Eu posso deixar esse aqui, ó. Ou deixar esse separadinho, tá bom? Que aí você coloca... Que número é essa sapatilha? 36. Então, você que calça 36, tem que ser Cinderela, hein? Tem que ser o número certo. Manda um vídeo, conta que você calça 36 e que você quer uma sapatilha nova, tá? E essa vermelha é maravilhosa. Aliás, eu ganhei uma sandália vermelha da Amelie também. Muito obrigada, viu, Irani? Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Mas peraí que eu vou passar seus contatos. Ó, é Irani Rocha no Face. No Face, Irani Rocha. No Instagram, Irani Luar. E o WhatsApp é o 119-6344-3247.